Nós, professores de Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação, repudiamos a política de educação do governo Pezão, que mantém uma grade curricular com apenas um tempo de aula no primeiro e no segundo ano. Falando aqui sobre dar aula com um tempo só, acredito que seja uma dificuldade para qualquer disciplina, porque para você administrar a aula com apenas 50 minutos, isso não dá tempo. Nós, por conta disso, ficamos com mais turmas, mais tempos de aula, sobrecarregados de trabalho, é impossível trabalhar qualquer tipo de conteúdo com qualidade. Inclusive a própria Secretaria de Educação já reconheceu essa impossibilidade, nos prometeu na ocasião alterar e não alterou. Além de acabar fazendo a aula ser algo que não funciona, porque o tempo é restrito, acarreta o profissional o quê? Uma sobrecarga, porque ele tem que pegar mais turma para cumprir a mesma carga horária que um outro profissional que tem quatro tempos numa turma. São mais diários para corrigir, são mais provas, né, que diário para preencher, prova para corrigir, trabalho, você tem que pegar turma de primeiro, segundo, terceiro ano, às vezes você tem que pegar Nova Eja, aí você tem que preparar quatro tipos de plano de aula diferente, plano de curso diferente, para poder completar essa carga horária. Eu já cheguei a trabalhar em sete escolas, eu abandonei uma matrícula por causa disso, eu estava dentro de um ônibus e eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia. Porque na sexta-feira eu dava aula em três escolas diferentes. Com que condição eu vou ter de querer qualquer coisa qualitativa com um aluno nessas condições de trabalho, acabado, destruído? Eu sou um professor de mais de 20 turmas, boa parte delas superlotadas, com mais de 40 alunos, não tenho a capacidade sequer de conhecer a história de cada um deles, as dificuldades específicas de cada um deles, e fazer um acompanhamento especial, que é o que cada estudante da rede merece, para desenvolver tanto a sua capacidade de interpretação, de análise da realidade social, quanto a sua própria atuação nessa sociedade que exige cada vez mais uma consciência crítica, uma capacidade de análise que permita a organização, a manifestação contra toda sorte de injustiça que existe. A cada mês temos dúvidas se vamos receber ou não. Nesse momento, a gente atravessa uma greve que fizemos diversos atos pela cidade, os colégios estão sendo tomados por estudantes. Nós não podemos deixar de lado, secundarizar nessa greve, as pautas pedagógicas dos educadores. Dentre as muitas pautas pedagógicas, a gente tem a questão dos dois tempos de aula semanal para cada disciplina. Me admira muito nós vivermos esse estado de degradação das disciplinas de Sociologia e Filosofia justamente no momento em que nós temos como secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Neto, um professor de Sociologia. Isso demonstra a disfarçatez, isso demonstra o quanto que essas pessoas não têm o mínimo de compromisso com a educação pública. O quanto essas pessoas querem mais é que as escolas cada vez mais se convertam em verdadeiras prisões, em que as escolas sirvam apenas como depósito de gente e nada mais além disso, como um espaço destinado a formar mão de obra barata, que não permita que o estudante desenvolva uma consciência crítica, uma capacidade de organização e manifestação para intervir na realidade e transformá-la. Um secretário que é formado e era professor de Sociologia está há mais de um ano enrolando a gente em relação a essa pauta. Nós estamos em greve e vamos cobrar que esse currículo seja alterado e que Filosofia e Sociologia tenha dois tempos, no primeiro, no segundo e no terceiro ano de ensino médio. É necessário que todos os professores da rede, tanto de Sociologia e de Filosofia, tentem ao máximo se mobilizar, se organizar, fundamentalmente nessa greve, que tem tomado um caráter combativo. Então fica aqui o chamado para que nós, professores de Sociologia e Filosofia, coloquemos isso em pauta e não saiamos dessa greve sem a vitória, sem conquistar ao menos dois tempos semanais em cada turma para que nós possamos desenvolver de fato um trabalho de qualidade e construir uma escola pública que sirva ao povo.